Música 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 Boas pessoal, hoje vamos fazer uma cena ligeramente diferente aqui no Rubber. Vamos reagir à primeira apresentação do Summer Game Fest. Eu sou o Nuno Marques e como sempre temos aqui o grande grandesíssimo Rui Parreira. Olá, Bic, como é que é? Muito bem, olha, Bic, parece que já estamos a ver. Vai ser skate, vai ser skate. Eu disse que é o Tony Hawk's. Tenho grandes memórias destes jogos, perdi tantas horas com estes jogos. Eu por acaso tinha ouvido falar há pouco tempo que o Tony Hawk estava envolvido num novo jogo. Não sabia se era algo novo, já vimos que é uma remassa. Cá estão, cá estão. Olha, Tony Hawk interviu, já de seguida. Boa. Então conta mais experiência com o Tony Hawk. Gostei muito, sempre fui... Imagina, eu nunca andei de skate. Então sequer era um bocadinho aquela cena do... É, pá, vou jogar no jogo, já não consigo andar de skate. Tenho jeitinho para isto. Vou andar no skate, sempre gostei. Sempre tiveram muito aquela... Aquela atitude tipo revolução a ser... Não é contra o sistema. E tinham, opa, uma banda sonora espetacular. E então na minha altura foi um dos jogos da minha infância. Tanto o primeiro como o segundo. Portanto, se isto estiver bom... Eu andei de skate com os meus amigos e tive aquela fase de skate... Que ainda hoje gosto muito. Tem piada. Que ainda hoje se vejo um skate à frente dá-me vontade de meter-me lá em cima. Portanto, não sei que consequências, mas... Acho que ainda consigo sacar o Rollie. Vida de gravar isto. Mas pronto. Agora, eu gostei muito do Tony Hawk, mas o skate acho que ainda era melhor. Ao meu ver, os dois da Electronic Card, porque acho que conseguiram... Não cheguei. Óh, setembro? Passa setembro, já. Muito bem. Presta a gente. Aí está. O Papa. Aí está. O Papa. Isto é um Remaster, mas está com... Parece-me estar atualizado. Sim, sim. Isto é Remake. Acho que é Remake mesmo. Cá está o Tony. Porque eles disseram 4K e... Mas quem é que está a fazer isto? É o quê? Binox? Parece-me ver Vicarious Vision, mas não tenho a certeza. Vicarious Vision. And as estúdios da Activision. Mas parece-me ver online multiplayer, 4K. Deixa-me ter aqui mais alto, se calhar um bocadinho. Isso é o que todo mundo, acho que, querido, não é? É tipo... Rolando o tempo para os originais. E trazendo-o em frente. Como isso... Não anda de skate, meu. Ha! Suiu. Claro. O pessoal está sempre a pedir uma. Até porque houve um brinque que saiu que foi mais ou menos só. E o pessoal aumentou a vontade de voltar ao... A série perdeu muito a qualidade em termos de... A fecha esquia estava muito elevada para... O Tony Hawk 3 acho que foi o mais vendido da série, não tenho a certeza. Mas a partir do Underground, não sei se era só a 3 ou não. Sim. Ainda há dias estive a ver o famoso vídeo que ele fez de 720 graus. Ficou famoso. Nunca ninguém tinha feito. As tentativas... Muito bem, muito bom. Muito boas. De caso, era muito bom. Na altura, os jogos dele até tinham bastantes cameos. Tinham o Bam Margera, tinha o pessoal do GKS... Sim, sim. Sim, sim. Quando eu a primeira vi a ver, eu estava tão animado... Que era o que o VV sempre faz. Que é honra a tradição do jogo. Mas, obviamente, um pouco de upgrade. Eu chamo VV, Vicarious Visions, o nome é VV. Faz sentido? Sim. E esta é a VV. Exato. A VV da VV. Isto não pode ser só remaster, eles têm que mexer na jogabilidade, porque eu não acredito. Digo eu. Não acredito que o jogo ainda esteja atual a física e isso com os padrões atuais, não é? VV... 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 Devem ter que fazer um update, aliás, vai ter múltiplayer online e tudo. Não é só pra não mexer pra não mexer na física. Só que eles chamam... Vai lá... Chamam, por exemplo... O Crash Manicult foi construído de raiz... Exato. Não é? Não foi, propriamente, o remaster, foi o remake. Era o remake. É acho que tem remake... E até no próprio Crash Bandicoot, eles alteraram um bocado a maneira como se controlava o boneco, até que os puristas disseram, ah, isto não sei o que, dá. É isso que estão a falar. E aí você upgrade tudo de lá, de animação, de hi-res gráficos, de qualidade de vida que modern gamers esperam, então é um completo package para os fãs que estão realmente achando por a nostalgia de esses jogos originales. E, você sabe, isso é muito anos atrás, como Tony disse, 20 mais anos, então, até mesmo a natureza de como você controlou e jogou o jogo tem mudançado muito. Claro, há muita coisa que eles têm que traduzir para os padrões atuais. Não, eles também saíram para o PC ou não saíram? Não todos. Eu lembro-me, não sei se o 3 saiu, acho que foi o 3 que saiu, Tony Hawk 3. Eu lembro-me ter jogado um no PC. Pode ser que volte outra vez à mania dos skates e dos jogos de skates agora, também. Vamos ver se correu bem. Mas muita gente gostou do Skate 1 e 2 e andam a pedir o Skate 3 há muitos tempos. O Skate 3, ou o 4, agora já não sei quantos jogos é que saíram. O Skate 3, acho que saíram 3, sim. Um próximo Skate, Electronic Arts, é simplesmente um Unimum Skate 2, que eles na altura arrumaram com o Tony Hawk. Arrumaram, pronto, eram melhores os jogos. Vias mesmo carregar um analógico para fazer o Holly, não era combinação de dois. Sentias mesmo nos dedos a prancha? Foi muito difícil. Este cara já tem cinquenta anos, vai aí num brinco. É já um paizinho da indústria, já. E acho que se mete-se em cima de um Skate agora é capaz de se partir todo. Digo ele. Ele ainda deve ser, ainda deve ser, ainda deve ser, coisas não se esquecem. Deve, deve, deve curtir, não deve, não se deve meter aos off-pipes. O Tony Hawk tem sempre boas histórias engraçadas. Em que o pessoal vai ter com ele e diz, ei, meu Deus, bota a parecer do Tony Hawk. Calma, temos convidados? Olha, visitantes. O pessoal estava lá apedurado e eu não me lembrei. Juntem-se, juntem-se. Já está. Aqui está. Temos um João Correia e, penso eu, um João Machado. Eu sei que o pessoal escolhe nicknames. Ninguém sabe. O que é que tens a dizer, se fores Tony Hawk? Deem só a vossa opinião. Não vi. Tony Hawk é o Skater. Não precisas ver, é o remaster do Tony Hawk 1 e 2. Eu fui muito feliz de jogar isto. Exatamente. Exatamente, teve uma resposta aqui. É claro, são bons. São bons jogos, mas não são meus. Então, claro, temos... Olha, estou a mostrar game play. Pode ser que mostre um do teu. Mas, é interessante, mas eu acho que... Vamos career um pouco de um novelismo, a gente vai fazer continua. Eu acabei de remerar tudo, todas as teu mettre favoritas também. Tem toda sua opermus? Vocês podem usar o Tony Hawk. Even no dia a primeira temporada, które por fim. play them. You can share them online, let them take over. Okay. So it's a pretty robust offering of things you can do with your friends out there. Are you going to have any new tricks or secrets or anything, Tony, that you wanted to put into these classic levels? People don't necessarily want them touched, but also I think there's probably some fun. Is there anything new that you said, hey, like, I want to switch this out or something that's bugged you from 20 years ago that you're like, yeah, let's change that. Mas tu sabes, pá, eu não quero estar a inventar. Eu aqui há uns tempos acho que li uma história que houve um bife qualquer entre o Tony Hawk's e Activision. Sabias? Já mais para o fim. Agora não me lembro dos pormenores. Eu acho que isto não acabou bem. Sabes que às vezes o dinheiro fala mais alto que a chatice, não é? Sim, mas eu não sei quantos anos é que ele tinha de contrato, não é? Para usar a imagem dele e o nome. Mas eu acho que acabou em bife. Não tenho a certeza. Ok. Parece que agora estão aqui a atar as ligações. O que eu quero dizer, você sabe, o que é mais fresco para estes dois títulos é que você terá uma série completa de tricks para jogar com, até mesmo da série THPS. Porque quando vamos buscar manobras mais avançadas nos jogos a seguir também. Tem sido o modo desoperante da Vicarious Vision que eu acho que é muito bom que eles têm pegado em mais do que um jogo, não é? E depois olham para o futuro da série e trazem as coisas boas do futuro da série para as primeiras versões. É muito interessante. Foram eles que fizeram crash, não foi? Exatamente. E eles introduziram mecânicas do 2 e do 3 no primeiro, acho que é algo e vice-versa. Faz todo sentido. Então, eu insisti em adicionar isso a esta versão, mesmo que eu acho que ele veio... Ou melhor, não foi o Crash Incinity. Estou falando do Descartes. Ah, Descartes. Sim, sim. Mas também eles fizeram um Descartes, sim. O Descartes... Como é que se chama o Crash? Cart Racing. Cart Racing, ou assim. O Jeff é malandro, sabes? Este gajo no Twitter já tinha postado uma imagem parada amanhã a dizer quem é que gosta de jogos clássicos de Playstation 1? E mete-lo logo da Playstation com uma imagem no Twitter. Ou seja, sequer amanhã vai haver mais um remake ou um reboot. Ah, com certeza. Este Jeff está com a indústria na mão neste momento. Já foi. Esta pausa da E3 vem mesmo jogar para as mãozinhas dele. E daqui a 4 meses, e daqui a pouco estamos outra vez em dezembro. Game Awards. Sim senhor. Também para ir fechar a Gamescom. Pois vai. Aliás, acho que isto faz ponto que a Gamescom... Exato. O fim disto é o fim da Gamescom. Exatamente. Estão falando de customização de bordes e do avatar também. Também estou muito animada por criar um parque, porque a VV Team tem realmente modernizado esta fecha. Eu te disse um pouco sobre como você pode compartilhar online, etc. Mas há um monte de peças e partes que você pode customizar o seu parque com. Também te permitem fazer níveis. Ok. Boa. Ok. Sim. Isto era uma cena fixa destes jogos. É que não era um simulador de skate. Era um dream world de tudo o que possas imaginar de Jabardão. Era um parque temático, sim. Podias fazer editar as rampas, meter onde queres as coisas. Mas faz sentido. Um... 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 Muito bem Isso é incrível, então você tem que desenhar algumas coisas, Tony, eu acho, não é? Sim, absolutamente. Eu acho que esse era o objetivo original também, com toda a parte criativa, que queríamos compartilhá-lo online, mas não era... Obviamente. Isto já me parece gameplay atualizado, não é? Estou ouvindo isto um bocado pixelizado, mas isto não é de certeza. Não, não, não. Os outros ainda eram tipo 480p e essas coisinhas. Lá está, já clicou algum pedidinho a olhar para as imagens. Isto é espetacular, não é? Isto está bonito. Sim, sim. Ainda é desta gene, é um remaster, não é? Remaster não, remake. Lá está. É remake. Só o Zé nem sabe o que é que diz ser remaster. Exato. Eu finalmente com o Final Fantasy VII consegui encontrar uma nova terminologia. Remaster é remaster, pronto. Remake é quando realmente atualizam tudo, os gráficos, as habilidades... Resident Evil 2 e 3. Exatamente. Mas eu acho que já passam um bocadinho para lá disso, que é o reimagining. Por exemplo, eu ainda não joguei Final Fantasy VII Remake, mas já me spoileram, pronto. E aquilo é boé diferente. Aquilo é boé diferente. Eu tenho vídeos sobre isso, se quiseres spoiler, vais jogar no canal. E tudo bem triste, porque não temos essa compatibilidade de todos esses antigos sistemas. Então, todos esses jogos que eu cresci, você simplesmente não pode realmente jogar. E se você estiver no PC, às vezes você pode encontrar antigos versões de jogos, mas antigos, como você disse, como PS1 e PS2, você não pode apenas botar eles. Então, o fato de que... Maroto, querias o emuladorzinho, como deve ser, pô. Exato. Também eu. Tenho lá os jogos em cima, pá. Será que o Jeff Keighley já andou de skate? Será que era de skate? Não sei. Não sei. Mas sabes que é como tu, como tu dizes, nunca andaste, mas o jogo conseguia tocar naquela experiência de nunca andei, andei aqui no jogo. Mas o skate em si é uma coisa agradável de se ver. Eu adoro ver skate. Eu sou capaz de ver, vi dois putos na rua a andar de skate. Eu sou capaz de parar ali para estar a ver os gajos a competir. É mesmo fixe. Vai já. Não só hoje. Você terá acesso a esse nível de guarda-se de Iconic, de THPS 1. E você terá acesso a isso em breve, antes que o jogo se lança. Então, definitivamente, chegue-se. É incrível. Os bombons. Exato. Não, essa é a coisa. A parte dessa coisa, com essa coisa do Summer Game Fest que estamos fazendo, é que as pessoas estão em casa e querem jogar jogos, porque não vão poder ir para eventos como o E3. Exato. Então, amanhã é o demo. O evento estava prometido que íamos receber demos dos jogos. É incrível a ouvir. Então... Ok. Tony, Jen. Obrigado por me acompanhar. É bom ter o THPS de volta e vir este ano. Então, esperamos ver mais depois este ano. Muito bem. Obrigado. 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 É isto mesmo? Foi uma abertura bem fixe. Vai cá mais uma festa? Acho que talvez agora não. Mas eu acho na amanhã mais. Portanto, estamos aqui para ver o mundo. Summer Game Fest. Agora vem a parte divertida. Foi? Prontizem. Vamos falar sobre as nossas próximas consoles. E é isto. É. O react possível do Tony Hawk Wii 2, não é? Remaster? Sim, sim, sim. Pode sombra achar um bocadinho, se calhar. Mas, opa, gostei muito. Gostei porque lá está. Estava-vos a precisar de um joguinho de skate. Também. Já estava a faltar a pica. Agora lá está. Vamos ver se é bom e se vai valer a pena. Mas, por mim, estou... Estamos de uma geração quase... Há um jogo que está para sair... Como é que se chama? É um jogo indie. Que se é uma demo. Skatebird? Não. Não me lembro o nome. Também não te quero estar a inventar. Mas há um jogo que era tipo um passarinho num skate. Não, mas não é isso. Era o mesmo jogo. Era o mesmo jogo. Era o mesmo jogo. Em que tu aches que... Há um jogo que tu nem sequer vês o boneco, o avatar. Era só a prancha. Estás a ver? Que era para simular tu a andares em cima da pancha. Portanto, olha. É isso. Olha que isto vai. Vai baixar para outras coisas. Não sei se ainda estás a apanhar o ecrã. Está. E pronto. Epá. Foi uma surpresa fixe. É daqueles jogos que... É uma surpresa se vier. Se não vier já ninguém se lembrava muito também. Se calhar. Exato. É. E vamos ver se amanhã o que é que há de muito mais interessante. O que eu estava ali a dizer no ecrã apareceu. Tomorrow is going to be one of the most important events. Não é? Ok. Estamos aqui para ver. Mas para começar e para abrir foi uma surpresa já bastante agradável. Maravilha. Isso é bom. Estamos aqui. Summer Game Fest. Summer Game Fest. Fiquem bem. Grande abraço. Um abraço para vocês todos.